Ei, outra parola que eu pensei, cara, era adaptar uma piada também. E essas piadas? Não sei nessas também, só que qual piada? Eu falei, esse negócio é igual se você for falar palavrão. É bem interessante. Ah, também a gente tava dando ideia do menino triste lá. Pode ser uma das séries, tá ligado? Menino triste? Menino triste não, o menino que desgasta. Menino da igra? Garoto que desgasta. Não, a gente já conversou, piada de prédio. Eu ia falar igra, será que eles vão entender? Tem que rolar aquelas encrovações que a gente tava fazendo lá, de tocar e tal. Só desgasta. Só desgasta, tem a outra, a gente calou que dá. Não, você não vem com ele, sabe que eu não é. É só conhecimento desse. Não, vamos lá, vamos.